A rua que era nossa Já não encontro mais Cadê você e o tempo Que ficou pra trás Eu lembro dos encontros Lá na praça E do primeiro beijo Tão sem graça E a banda que tocava A nossa canção Virou triste saudade Só recordação Volta tempo antigo Luz de lambião Volta serenata Volta violão Volta tempo antigo Volta madureada Abre a janela Ó minha amada Volta tempo antigo Volta tempo antigo Luz de lambião Volta serenata Volta violão Volta tempo antigo Volta madrugada Abre a janela Abre a janela Ó minha amada Eu lembro Eu lembro dos encontros E do primeiro beijo Tão sem graça E a banda que tocava A nossa canção A nossa canção Abre a janela Abre a janela Ó minha amada Volta tempo antigo Volta tempo antigo Volta tempo antigo